Olá pessoal, boa tardinha gente, agora é bem de tardezinha, olha os curió cantando no fundo, tá um fim de tarde lindo aqui, acabei de tomar um banho e resolvi começar esse vídeo com vocês agora de tardezinha porque eu quero conversar umas coisas com vocês, aí eu tô começando ele aqui agora e a gente continua ele amanhã, tá bom? Fazendo mais algumas coisas. Então pessoal, no último vídeo que eu postei aí do vlog das compras, pra quem assistiu o vídeo até o final, eu falei assim que eu tinha novidades pra contar pra vocês, aí hoje eu vim contar que novidade que é essa, tá gente? Muita gente ficou curiosa pra saber e eu resolvi vir contar pra vocês que novidade que é essa. Então pessoal, já tem um tempão que eu e meu esposo viemos, né, aí programando nos, como é que se diz, economizando, dinheirinho e planejando pra gente fazer uma reforma na casa. Ano passado, pra quem acompanha a gente aqui faz tempo, vocês viram que a gente reformou a cozinha, né, e aos poucos a gente vem fazendo as coisas aqui na nossa casinha, né, como eu falo sempre pra vocês, não adianta fazer tudo de uma vez, se endividar, a gente tem que ter planejamento e a gente tá planejando isso já faz um tempo, mas eu nunca falei aqui, né, eu falei assim, eu só vou falar quando eu tiver certeza que a reforma vai dar certo, quando eu ver assim que os materiais já tiver comprados, aí eu falo pro pessoal, né, que eu quero compartilhar com vocês, vocês já são a minha família, né, fazem parte aqui da nossa história, então eu falei, então vou compartilhar com eles quando tiver tudo certinho, né, é isso gente, a gente vai fazer uma reforma aqui na nossa casa, é, tem um tempo, acho que desde quando eu comecei o canal, que eu falo pra vocês que o meu maior sonho é colocar varandas aqui, né, varandas aqui do lado da casa, tenho muita, muita vontade de colocar. Quando a gente fez a reforma da cozinha, a gente tava planejando fazer, mas naquela ocasião não deu pra fazer, o dinheiro tava muito curto, a gente resolveu adiar pra poder juntar mais dinheiro, pra poder tá fazendo agora. Aí, pessoal, a princípio seria a reforma que eu queria, era só as varandas mesmo, e desde que a gente fez a casa aqui, que eu sempre reclamo pelo fato da casa ter só dois quartos, né, e eu morro de vontade de fazer mais um quarto na casa. Tipo assim, os filhos da gente vão crescendo, Gabi já saiu e tudo, mas às vezes tem hora que chega parente, chega visita, e aí tinha que colocar colchão na sala, eu sempre quis ter mais um quarto na casa, né. Daí, a gente pensou bem, a gente tava pensando em fazer essa reforma, outubro do ano passado agora, né, mas a gente pensou bem, falou assim, não, vamos programar direitinho, vamos deixar juntar mais um pouquinho de dinheiro, que aí a gente já faz uma reforma só, tudo que a gente quer fazer nela. Daí, pessoal, a gente vai começar essa reforma, eu acho que a partir da semana que vem, se o material chegar, a gente vai começar, vai ser uma reforma até grande, por quê? Como eu falei pra vocês, a princípio, lá atrás, eu queria só fazer as varandas, né, e fazer mais um quarto. Daí, meu esposo, que sempre, 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 ele teve muita vontade de subir o telhado da casa, né, porque o telhado daqui de casa, a gente é baixinho, muito baixinho mesmo, teve vontade de subir o telhado. Aí, a gente vai aproveitar, que já vai mexer no telhado, que vai subir o telhado, nem era muito a minha vontade de forrar a casa. Toda vida, ele que tinha mais o sonho de forrar a casa, eu falava que eu não queria, né. Daí, ele me convenceu, eu falei assim, não, já que a gente vai mexer na estrutura da casa, vai ter que quebrar a parede, né, porque a gente vai fazer, vai puxar um pouco pra frente, pra aumentar a sala, pra colocar mais um quarto. Ele falou assim, já que a gente vai mexer com tudo isso, então, bora aproveitar a oportunidade, vamos forrar a casa, né. E ele sempre teve essa vontade. Eu é que sempre dava pra trás, eu não queria muito, né. Aí, acabou me convencendo, né, porque vocês sabem o tanto que eu sofro na época de poeira aqui, né. Muita terra, muita poeira, a gente limpa, não fica limpo. E eu tô naquela fase de coluna, que eu não tô aguentando mais ficar limpando coisa toda hora, né. Falei, tá bom, venceu, né. Então, vamos forrar a casa. Aí, a gente vai aproveitar, que vai subir o telhado. Uma vez, eu até comentei aqui, que a gente tinha vontade de colocar forro, e teve muito, muito comentário falando assim, porque vocês não colocam aquele forro que segue, né, o modelo da casa. Mas é porque não tinha como, gente, por conta que a casa é baixinha. Se você esticar, se a pessoa for alta, esticar o braço aqui, pega no telhado, a casa é muito baixinha. E casa, pra gente colocar forro, ela tem que ser bem alta, né. Então, a gente vai subir, parece que são três fileiras ou quatro de blocos, né. E vamos aproveitar pra forrar a casa. Aí, vai ser uma reforma demorada, eu acho, porque depois a gente vai mostrando pra vocês o que vai fazer, aos poucos, tá. A gente vai aumentar, vai fazer um quarto, vai puxar, como a gente vai colocar mais um quarto, ali onde é a sala, vai ficar dois quartos, e onde é o quarto das meninas, vai se tornar uma sala. Mais comprida, porque a gente vai aumentá-la, mas tá à frente um pouco, né. E aqui dos lados, a gente tá pensando, tá pensando não, né, que é o meu maior sonho. E dos lados aqui, desse lado e na frente, a gente vai fazer as varandas, que é o meu grande sonho, é fazer essas varandas. Nossa, gente, eu acho tão lindo o caso com varandas do lado, né. E, aí vocês me perguntam ali, vocês vão ficar onde? Porque a reforma vai ser uma reforminha demorada, porque é um pedreiro só, e às vezes nem todo dia ele vai vir, né. Então, gente, nós pensamos, a gente vem pensando nisso, ó, há décadas, como disse por aí, a gente vem programando em silêncio, quietinho, não falei nada pra vocês. Mas aí já tem mais de uma semana, que a gente tá ali na casinha, sabe a casinha ali, né, que fica lá perto do galinheiro? Aquela casinha, gente, sempre vocês perguntam se era a casa que eu morava quando eu era pequena. Não é, tá, gente? Aquela casinha lá, quando nós compramos o terreno, acho que fazia uns sete anos que nós compramos o terreno do lado aqui, né, quando nós compramos o terreno, já tinha aquela casinha lá. Era uma família que morava lá, daí eles se mudaram pra São José do Rio Preto, a gente comprou a casinha, o terreno com a casa junto, né. Daí, a gente sempre usou ela pra colocar a coisa da roça. Mudou o cenário aqui, que eu tava conversando com vocês, aí chegou o rapaz aqui, eu tive que atendê-lo ali, já tá escurecendo agora, a imagem até ficou diferente, né. Eu tava falando da casinha, né, que a gente sempre utiliza aquela casinha lá pra guardar coisas da roça, ferramenta, essas coisas. Só que ela é uma casinha, assim, que dá até pra morar, porque o telhado dela é bom, lá não tinha energia, né, mas aí a gente, esses dias a gente vem trabalhando nisso, a gente puxa a energia pra lá, a gente limpou, gente, pensa na sujeiraiada que tava lá, né, porque já tem mais de 15 anos que não mora ninguém lá, né, e ela também não tem piso, ela só naquele contrapiso grosso, tem parte lá que é de terra ainda, daí a gente limpou tudo, já tem, gente, tem três dias que eu e meu esposo tamo fazendo faxina lá, eu tô aqui só no pó da rabiola, como diz, viu, cansadona de fazer faxina lá, daí a gente tirou os trens tudo de lá de dentro, jogamos água, nos cegamos, nos cegamos, lavamos, hoje tornamos a lavar, sabe, pra tirar, mesmo assim não ficou tão limpinho o chão, não, sabe, e a gente, e as paredes tava tudo suas, a gente deu só, passou só uma tinta branca lá, daquelas bem baratinhas mesmo, que a gente não quis investir muito pra mexer lá, porque a gente já vai ter que gastar muito pra fazer aqui, né, e as coisas tá muito caras, material de construção, essas coisas, daí, gente, esse período que a gente vai tá fazendo a reforma aqui, a gente vai morar lá na casinha, então isso vai acontecer, eu acho que esse final de semana, a gente vai começar a levar as coisas daqui pra lá, vou ter que levar tudo, gente, não posso deixar nada aqui, porque como vai tirar o telhado, então é perigoso cair coisa nos móveis, é perigoso chover, tomar sol, né, então tem que levar os móveis tudinho pra lá e deixar aqui desocupado, até também pra facilitar o trabalho do pedreiro, né, porque fica ruim também se a gente ficar aqui, pra lá e pra cá, coisas, e eles trabalham, não teria nem como também, porque a gente vai tirar o telhado de toda a casa, então vai ter que levar tudo pra lá, vamos ver se tudo que tem aqui cabe lá, né, a casa lá é quase o tamanho dessa mesmo, daí, gente, depois eu vou lá mostrar pra vocês como que tá lá, e se der, a gente vai mostrando aí os vlogs, se vocês quiserem ver aí, da gente se mudando pra lá, arrumando as coisas lá e tal, e se vocês também querem ver Diário da Reforma, né, talvez possa mudar um pouquinho aí nosso conteúdo, né, porque agora vai ter outras coisas pra mostrar, mas não vou deixar de mostrar minhas receitinhas, não vou deixar de mostrar os vlogs na horta, não vai mudar nada, viu, gente, só vai ter um pouquinho diferente os conteúdos, espero que vocês gostem, quero que vocês torcem por mim, vocês que gostem de mim, que gostem de me acompanhar, que eu sei que tem pessoas que não gostam, que falam mal, mas eu sei também que uns 90% são de pessoas que gostam de acompanhar, né, que torcem pelas conquistas, quero falar pra vocês que eu estou muito, muito, muito feliz por essa conquista grandiosa na minha vida, é uma conquista muito grande, muito esperada sim, né, gente, não é uma coisa que eu decidi de ontem pra hoje, é uma coisa que a gente vem trabalhando, a gente vem pesquisando, né, já há algum tempo, e vai ter muita mudança, né, aqui em casa, vai ficar muito diferente, assim, eu acho, depois, porque a gente, como eu falei pra vocês, a gente vai colocar quarto, vai estender varandas pro lado de fora, vai colocar mais uma área no fundo ali, que é onde que a gente futuramente, não sei se vai ser ainda nessa reforma, que a gente vai conseguir colocar uma churrasqueira lá, o que for dando pra gente ir fazendo aqui, a gente vai fazendo e vai mostrando pra vocês, agora já está escurecendo, amanhã cedo, eu vou continuar falando pra vocês como que vai ser, o que vai mudar aqui pro lado de fora, gente, as minhas plantinhas vão ter que ser arrancadas todas, né, essas que, na beira da calçada aqui, porque bem aqui, onde tem as plantinhas em volta, é onde vai construir as varandas, né, já estou com o coração apertadinho aqui, tanto trabalho, né, mas às vezes algumas coisas tem que, como é que se diz, acontecer para ter algumas mudanças, certo, gente? e aí e aí e aí Próximo dia. Bom dia, gente. Bom dia. Olha que dia mais lindo que amanheceu fazendo hoje. Olha esse sol. Agora são exatamente, sabe que hora? 6 e 10 da manhã. Já tem esse sol ali, ó. Parecendo que vai rachar de quente hoje, né? Mas tá lindo o dia. Obrigada, Senhor, por mais esse dia lindo que o Senhor nos presenteou, né? Hoje eu levantei às 4 e 6 da manhã. Aí eu fui acompanhar o Rosário pela TV, né? Começa às 4, vai até às 6 e pouco. Bom dia, menino lindo de mamãe. Tá bom dia aqui sem assunto. Então... Cadê o menininho? Passei um café, já tomei. Marita lá no curral tirando o leite. Agora eu vou colocar as ostras pra molhar, gente. Eu tô molhando agora de manhã cedo, sabe? Olha ele lá. Tá terminando de tirar o leitinho ali pra nós. E jogar comida pra galinha, mas ele já jogou. E elas já comiram também. Eu vou colocar as ostras pra molhar, gente. Depois a gente vai lá na casinha que eu vou mostrar pra vocês como que tá lá, tá? Hoje eu tenho essas acerolas aqui pra colher. Desde domingo eu tô tentando colher essas acerolas. E que essa correria, essa semana aí, fazendo faxina lá na casinha. Resolvendo um monte de coisa. Eu saí também essa semana. Eu fui na cidade. E aconteceu que eu não consegui, né? Mas ainda tá tudo aí. Não caiu ainda, ó. Tá carregadinho o pé de acerola. E eu quero colher elas pra poder eu congelar, né? Não desperdiçar. Porque senão daqui um dia, na época do calor, não vai ter frutos pra gente fazer soco. Eu dei pra molhar as hortas agora de manhã cedinho. E tô gostando bastante, ó. Eu molhei ontem cedo. E até agora ainda conserva mais a umidade. Olha como que tá bonita a minha horta. Ante ontem eu vim de tardezinha limpando o matinho da cebola, daquela canteira, do outro canteiro de alface. Aí ficou esse aqui pra limpar o mato e o alho. O alho tá cheinho de matinho. Olha lá. Já tá quase terminando de nascer, mas o matinho vem nascendo junto. Olha o milho. Nasceu todo arvalhado hoje. Parece que caiu um sereninho de noite, sabe? Pessoal, vocês acreditam que eu plantei cenoura nesse canteiro? E a cenoura vem nascendo, tá vendo? Ali mesmo tem dois pezinhos. Vem nascendo e vem sumindo. Vem nascendo e vem sumindo. E aqui tem uns passarinhos grandes. Bem grandes. Olha eles lá. Eu não sei se o nome deles é... Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Eu acho que é arancão. É umas que fica fazendo barulho, parecendo cachorrinho novo, sabe? Elas deu pra ficar aqui em casa agora, só aqui na horta. Aí já tem duas vezes que eu chego e elas estão tudo aqui, gente. Eu tinha trago aquelas mudas de alface da casa da minha tia e também tinha mudado mais umas mudinhas de agrião, né? Aí toda vez que eu chegava, tava tipo, parece que tava ciscado. Daí eu peguei elas no flagra essa semana, elas que estão ciscando a horta e comendo os pezinhos de coisas que estão nascendo, tá vendo? Tô com essa alface aqui pra transplantar, ó. Já tá na hora. Vocês sempre perguntam qual o momento pra poder fazer as mudas, né? De lugar. É quando tá desse tamanho aqui, ó. Tem três folhinhas, aí já pode mudar. Essa aqui é alface roxa e essa daqui é alface americana, ó. Aí eu plantei bem pouquinho porque eu quero tirar daqui e mudar lá na ponta daquele canteiro lá. Aí alface crespo que eu mudei, acho que tem uns 10 dias, ó. Já tá começando a rodar os pés. Daqui mais uns 10, 15 dias já pode começar a consumir. Aí lá na frente também tem uma alface roxa. Aqui também eu tô tendo a beterraba, vou escolher já, gente. Tá enorme as cabeças já. A cenoura também já tá criando raizinha e tá bem bonita. Ali, ó, na frente eu tenho que tirar mais umas mudas de cebola pra poder mudar de lugar porque tá muito juntinho. Essas aqui já estão mudadas direitinho, já estão na distância certinha, ó. Domingo eu tirei couve pra fazer farofinha com feijoada. Olha o tanto de couve que já tem de novo. Cresce rapidinho, né? Então saudáveis minhas couves. Aí essas daqui foram aquelas que eu tava mudando em um vlog atrás aí, que eu falei pra vocês que eu tinha que trago a muda lá da casa da minha sogra. Ó, já tá cheia de folhas também. Eu acho essa daqui mais gostosa do que essa. Não é da mesma, sabe? Essa daqui é a couve-manteiga, ela é muito gostosa. Enquanto vai molhando aí, aí eu vou aproveitar pra ir tirando os matinhos aqui do alho. Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui o canteiro do alho. Ó, gente, já tem pé grande. Tem pézinho nascendo ainda. Esse aqui tá mais demorando de nascer, mas é pra vocês verem. Devagarzinho vai nascendo tudo, ó. Tá vendo? Ó o tanto de matinho que nasceu por cima. Aí eu vou arrancar um pouquinho aqui, enquanto o sol não esquenta muito. Depois, vou lá pra baixo cuidar das coisas e a gente vai lá na casinha que eu vou mostrar pra vocês. Hoje eu vou fazer a limpeza do quintal lá. Larrei o quintal, tem um monte de coisa que a gente tirou lá de dentro pra organizar também. Só molhei as hortas lá, aí eu não consegui arrancar todo o matinho do alho. Agora depois eu continuo. O sol agora já tá quente, eu quero mostrar pra vocês aqui como é que vai ser a mudança da casa, tá? Ó, a minha casa é assim, tá vendo? Ali tem uma garagem. Essa garagem, ela não segue à frente da casa. E é o meu maior desgosto, porque a minha janela do quarto fica dentro dela. Então o quarto é quente e muito escuro. Então ela vai ser puxada, a gente vai pegar ela, vai trazer ela pra frente da casa. Ela vai seguir rente aqui com a frente da casa, né? E essa frente aqui, ela vai vir pra cá, bem pra cá. Eu não sei, não tô me lembrando certo a metragem que foi a Gabi que fez o projeto pra mim, né? Eu não tô me lembrando quantos metros que vai crescer de casa, porque lá no meio vai ter um quarto, sabe? Ali onde é aquela arinha da frente e a sala, ali a gente vai puxar mais pra cá e vai ficar dois quartos. Então o quarto das meninas vai ser do lado de baixo e a sala vai ser onde é o quarto das meninas. Vai ter uma mudança radical aí na frente, sabe? A gente vai fazer varandas aqui na frente também. Aí, ó, onde é as plantinhas, todas vão ser arrancadas. Porque onde é as plantas, vamos construir, né? Vamos puxar pra frente e vamos construir as varandas aqui do lado. Depois eu quero até tirar uma foto pra gente poder lembrar, né? Como que era e como vai ficar aí a sacada aqui da casa. Aí eu vou lá na casinha mostrar pra vocês. Como que vai ser a nossa nova moradia. Olha pra vocês verem. Acho que aí no final de semana ou no começo da próxima semana, meu esposo vai arrancar todinha aqui as plantas. Aí como eu sabia já que isso ia acontecer, eu fiz um monte de mudas dessas plantas assim que não tem produto. Porque tem muita planta que eu tenho aqui nessa frente, que aqui também eu tenho, né? É legal escolher os florzinhos, essas coisinhas eu tenho. Agora essas plantas grandes, essa daqui, ó. Essa planta aqui, essa árvore da felicidade, essa roxinha. Os pés de rosa, o dia que ele podar, aí eu vou tirar as galinhas e vou fazer mudas também, sabe? Apesar de que não é época de fazer mudas, mas eu vou tentar. Aí as rosas d'ália também eu já arranquei daqui, já mudei lá no outro canteiro pra não perder a espécie, sabe? Então, fiz várias mudinhas de planta, quer ver? Dessas aqui, ó. Já fiz, já pegou. Tem dias que eu fiz, gente. Tem dias que eu venho planejando essa mudança, viu? Já fiz dessas aqui, mudas dessas aqui. Dessas aqui também, ó. Roxinha que tem lá na frente, eu fiz, ó. Já pegou. Fiz várias mudinhas dessa árvore da felicidade que também eu fiz duas mudinhas. Fiz essa aqui e mudei uma lá no chão também que já pegou. Olha como é que tá linda aí as plantinhas. Essas aqui, né? Vão ficar aí, essas ali também vão ficar, não vão ser removidas. Só as que tão nas laterais da casa mesmo. Mostrar pra vocês como que tá a situação aqui. Olha aqui o tintal que eu vou ter que varrer agora. Trouxe até a vassoura pra começar já a varrer, gente. Aí tá mais difícil agora pra limpar só a parte externa, né? Bagunça aqui pra arrumar e tal. Ó, vocês lembram do galinheiro? Então, as galinhas dormiam nessa área aqui. Aqui já tem mais de 15 dias que nós isolamos as galinhas pra ali. A gente pegou uma tela e dividiu elas pra cá agora, tá vendo? Agora elas tão pra cá e essa parte que era aqui onde... Vocês lembram quando eu filmava dando milho? Vai ser só o quintal da casa ali onde a gente vai ficar, né? Elas estão aqui. Aí meu esposo ali, ó, lá embaixo. Meu esposo fez um negócio pra elas poderem dormir, né? Aí vai ser só por um tempinho temporário. Aí a hora que ele tiver tempo, ele já comprou até a telha pra gente poder fazer uma casinha lá direitinho pra elas. Aqui tava bem mais suja. A gente já deu aquela limpeza assim, grossa, né? Aí aqui, gente, nesse banheirinho aqui, aí meu esposo vai trazer o vaso pra colocar aqui e eu vou fazer faxina nele, tá vendo? É uma coisinha provisória e simples aí só pra gente ficar esse tempo que a gente vai ficar, né? Essas paredes aqui tava bem sujinha. Aí a gente deu uma limpada nelas. Aí ele vai trazer uma pia pra colocar aqui e o vaso pra colocar aqui. As instalações já tá tudo certinho, né? Só falta mesmo eu sentar aí e eu lavar o chão, né? Lavar bem direitinho pra ficar tudo limpinho depois. Vocês vão ver. Aqui onde era que as galinhas dormiam, nós tiramos aqueles negócios tudo, né? E tava muito cheio de buraco. A gente fez uma limpeza pesada aqui. Aí meu esposo já aterrou, jogou terra. Tá vendo que tá molhado? A gente tá molhando pra socar essa terra. Pra gente poder colocar alguma coisa, né? Então, já tá bem mais tranquilo. Ali é baguncinhas que a gente tava aqui ontem trabalhando. Aí, ó. Aqui tem um corredorzinho. Ó. Comprei essa pia bem simplesinha pra eu colocar ali na cozinha, né? Pra eu poder lavar a louça esse tempo que eu ficar aqui também. Depois o rapaz vai vir instalar pra mim. Acho que daqui até segunda. Se não der tempo, eu vou começando sem pia mesmo. Vou lavando vazia e aí fora, né? Vai, a gente vai passar muita privação de coisa. Mas é preciso, né? Aí aqui, gente. Quer ver? Aqui, vocês lembram que eu sempre vinha pegar a uva aqui em cima desse fogãozinho? Só que ele era todo quebrado, né? Só tinha uns blocos assim quebrados. Não tinha chapa. Aí, o que que eu fiz? Eu trouxe essa chapinha que era do meu antigo fogãozinho. Não sei se vocês lembram. Quem me acompanha do começo do canal. Aí, meu esposo mandou o rapaz colocar pra ele aqui, ó. Ele fez esse fogãozinho. Gente, eu não fico sem fogão de lenha não, viu? Eu amo cozinhar na lenha. E esses blocos aqui, ele passou essa tinta aí e ficou feio, tá vendo? É porque não tinha reboco. Só eram as paredes de bloco. Aí, pra dar uma clareada assim, né? Pra não ficar muito escura com o linho, ele deu essa clareada aí. E esse chão aqui, ele é de terra. Terra batida, tá vendo? A gente não vai sementar. A gente não vai fazer nada. Porque a gente não quer gastar dinheiro, assim, pra ficar aqui só um tempinho, né? Não seria, assim, um bom investimento nesse momento, já que a gente tá gastando muito com a obra. Aí, com certeza que eu vou fazer minhas comidinhas aqui. Vou limpar isso aqui tudo. Vou deixar tudo limpinho, né? É simples, mas vai ficar tudo limpinho, tá, gente? E isso aqui vai continuar assim, de chão batido. Eu joguei água aqui ontem pra sentar a poeira, porque aqui também tava cheio de buraco, as galinhas entravam. Aí, já tá tudo arrumadinho, né? Só falta agora dar uma varrida aqui nessa parte de fora. Aqui tem vista lá pro galinheiro, ó. Eu amei essa vista. E aqui tem essa outra vista aqui, ó. E aqui tem um monte de bagunça pra me tirar e varrer esse quintal. Aí, eu vou entrar aqui pra dentro. Vou abrir aqui as portas pra mostrar pra vocês como que é essa casinha aqui. Ontem, a gente deu uma lavada bem grande aqui. Ó, gente. Aqui, esse chão é de, como é que se fala? Tipo aqui, calçada, né? É um piso grosso. É, tá vendo? A gente lavou, 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 lavou. Mas não desencardiu essas manchas de tinta da época que o pessoal morava. Aqueles passos de tinta, né? Caiu, não sei. Aí, caiu esses negócios. Mas, assim, o chão tá limpo, tá vendo? Pode parecer sujo, mas tá limpo, tá lavado. Tá toda clarinha já. Porque a gente faxinou, a gente queimou as aranhas. Passou a vassoura no telhado, tudo pra tirar aquelas... Tinha umas casas de cupim, né? Deixou tudo limpinho, ó. Aqui tem uma salinha. É aqui que eu vou colocar a estante, que eu vou colocar o sofá. Aqui tem um quarto, tá vendo? As portas aqui, gente, eram todas desse tamanho, ó. Tudo assim. Eu que sou baixinha, quase batia a cabeça. A gente teve que dar uma cortada e aumentar, né? Subir aqui o vão da porta pra poder entrar com um guarda-roupa, né? Só fez isso nesse quarto e no outro quartinho dali. Aí tem um quarto aqui na frente e tem essa sala que é maior do que a minha sala, ó. É uma casa bem boazinha, gente. Já morou gente aqui, né? Então eles fizeram e não morou muito tempo. Aí foi embora. Olha a vista aqui da janela, que lindo. Pra serra. Já tem esse pé de flambuã aqui, que quando eu mostro ele aqui em dezembro, né? Todo florido. Dezembro não, em outubro, né? Aí, ó. Aqui tem essa sala. E aqui tem um quarto. Vocês vão ver. Quando eu for morar aqui, eu vou deixar isso aqui bem aconchegante, que nem vai parecer que é tão simplesinho, né? Aí, aqui tem outro quartinho. Que eu acho que vai ser onde Dani vai dormir. Olha aí. Que dá a janela pra lá. E aqui tem outro quarto. Que eu acho que eu vou ficar nesse quarto, que ele é maior, né? E minha cama é maior. Acho que eu vou ficar nesse quarto aqui. Que tem a vista lá pro galinheiro. E pro curral. Tá vendo? Aqui tem esse vãozinho, que a gente pode colocar alguma coisa, né? Que lá em casa tem bastante coisa, como a casa aqui é menor, pra gente tá ocupando. E esse cômodozinho aqui, gente, eu acho que eles fizeram na época pra fazer um banheiro. Só que eles não terminaram. Eles não cimentaram o chão. E também eles não rebocaram aqui as paredes. Aí eu dei uma limpada. Tava bem sujo. Eu dei uma limpada nisso aqui. E aqui eu acho que eu vou jogar um pouquinho de terra pra poder socar. Só terra mesmo, sabe? Pra poder socar. E a gente pode tá guardando alguma coisa aqui, né? É simples também, mas tá tudo limpinho, tá? Tá tudo limpinho isso aqui. Aí antes de trazer os móveis pra cá, as coisas lá de casa, eu vou dar mais uma lavada no chão pra tirar a poeira. Porque a gente lavou, mas já sentou poeira. Porque a gente tá entrando toda hora pra pegar alguma coisa, pra arrumar alguma coisa, né? E é isso, gente. Foi só um tour bem rapidinho aqui na casa, antes da gente se mudar pra cá. Só pra mostrar pra vocês quais serão as nossas mais novas instalações, né? A gente vai... Eu acho que a gente vai ficar bem aqui. Porque não dava pra ficar lá em casa, né? Porque como eu falei pra vocês, vai destelhar tudo. Vai ter que ficar mexendo em tudo. Então a gente tinha que sair de lá e graças a Deus que a gente tinha essa casinha aqui. Mesmo que simplesinha, né? Pra gente poder passar um tempo. Não sei quanto tempo a obra vai durar. Eu acho que vai demorar um tempinho bom. Porque tem muita coisa pra fazer. Um pedreiro só, né? E é isso, né? E é bom que a gente tá aqui instalado direitinho. A gente não fica assim com aquela pressa de terminar logo, né? A gente não fica assim ansioso. Então eu acho que vai ser tranquilo. Só colocando tudo nas mãos de Deus. A gente tá tudo ansioso. Eu, meu esposo, tá ansioso, né? Porque é muita trabalheira. Vai ser muito trabalho. Eu não sei se eu vou conseguir tá gravando vídeo pra vocês com frequência como antes. Mas vocês já comentam aqui se vocês querem ver vídeos diários da obra. Igual quando eu tava fazendo a cozinha, né? Que eu ficava mostrando assim. Sempre mostrando o que tava acontecendo. O que tava fazendo. Aí vocês comentam aqui, tá, pessoal? Agora, antes que o sol vira muito quente, eu vou fazer uma faxina pro lado de fora aqui do terreiro. Colocar um pouquinho aqui pra gravar pra vocês. E quando eu terminar aqui, já tá na hora de ir pra casa fazer o almoço. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Gente, terminei de varrer essa parte externa aqui do fundo e aquela lateral e ela da frente também. Aí ficou essa parte de dentro que eu vou vir de tarde. Porque agora o sol tá muito, gente, mas muito quente. Pensa na ventania que tá. Aquele clima seco de outono já, sabe? Aí, aquelas bagunças, aqueles lixos que tava aqui. Eu catei tudo, né? Tirei tudo daqui. Aí aquele monte de bloco ali tá feio, né? Mas ele vai ficar aí porque não tem onde põe. E depois no final da obra a gente vai acabar usando ele pra alguma coisa também. Pra fazer calçada, pra fazer alguma coisa. Esse material aqui foi desde a época que a gente fez a reforma da cozinha, né? Aí aqui, ó. Eu não gravei tudo varrendo porque senão ia ficar muito grande. E eu tava perdendo muito tempo pra poder andar rápido, sabe? Por causa do sol quente. Aqui tem um milho aqui que a gente colheu ali no quintal. Tá aqui secando. Ó. Aqui eu tirei aqueles entulhos que tava ali. E aqueles... Tinha uns blocos aqui. Aqui eu já coloquei aqui junto com esse, né? Aqui dos lados também tinha muita, muita sujeira. Eu fui varrendo, juntando. Depois eu fui pegando com a carriola, ó. A gente tá com o terreiro bem limpinho já. Tá com uma cara boa, né? Aí meu esposo tá ali terminando de carpinar um mato. Que tá em volta da cerca da frente. Tinha muito mato, né? Aí ele tá terminando de carpinar lá pra mim. Aí depois de tardezinha que eu venho varrendo aquela partinha lá. Porque agora eu já tô voltando pra casa pra poder começar lá o almoço, ó. Ali também eu varri. Então tá tudo limpo. A gente tá fazendo aquela beirinha onde tá carpinando. E lá no fundo, né? Junto da tela. Aí bem de tardezinha quando o sol esfriar. Eu vou voltar pra mim terminar de limpar aqui, ó. Tudo direitinho. E agora eu vou lá que eu tenho que acender o fogo pra começar lá o almoço. Já são mais dez e meia agora. Aí pessoal, por aqui eu acendi o fogão de lenha. Coloquei o feijão pra cozinhar agora. Gente, eu tô com tanto de banana madura. Olha aí. Quase passando o ponto. Vou colocar na pressão aqui, ó. Quase passando o ponto já, sabe? Aí eu falei, não. Tem que usar essas bananas pra fazer alguma coisa. Eu coloquei uma pra assar pra mim aqui, ó. Eu amo banana assada assim na chapa. Não sei se você já comi. Mas é muito bom. Aí eu vou fazer um doce de banana. Já cortei aqui as que eu vou fazer o doce. Aqui eu coloquei o açúcar pra caramelar. Já tá bom. Ó, já criou o couro. Tem que colocar pouco açúcar. Eu não sei exatamente dizer pra vocês nem que tanto de açúcar que eu coloquei aqui. Coloquei no rumo aí, sabe? Eu acho que aqui deve ter umas quinze bananas ou mais, né? E não pode colocar muito açúcar, porque essa banana d'água, essa é a banana d'água, né? Banana nanica que a gente conhece. Ela é muito doce. Aí se a gente coloca muito açúcar, ela fica muito doce assim, sabe? O doce fica doce demais. Aí eu não gosto. Aí eu separei essas aqui, que eu tô pensando em fazer um bolo de banana também, né? Que a gente gosta bastante de bolo de banana e é bom que eu já passo a receitinha pra vocês. Aqui o açúcar já derreteu, eu já venho colocando as bananas. Aí só depois eu acrescento a água. Mas pode ser colocada a água também. Se quiser nem fazer o caramelo também, nem precisa. Minha mãe mesma, ela faz, ela não faz o caramelo. E o doce fica bem coradinho também. Eu gosto de fazer o caramelo, porque eu acho que ajuda mais na cor, sabe? Coloquei toda a banana. Aí eu não gosto de mexer, porque eu gosto que a banana fica com uns pedacinhos mais inteiros. Aí eu já vou acrescentar a água aí, ó, pra ela cozinhar. Detalhe, eu passo esse doce bem devagarinho, sabe? Bem devagarinho mesmo. Eu não tiro a chama aí do fogão. Eu deixo tampado aqui, ó. Pra ela cozinhar bem lentamente. Ela vai ficar aí até uma ou duas da tarde, pra ela poder ficar bem coradinha. Não precisa ter pressa, sabe? O segredo pra ela ficar bem coradinha é cozinhar ela bem devagarzinho. Aí eu vou tampar aqui, pra ela ficar cozinhando devagarinho. Aí enquanto isso, daqui a pouco já vai começar o almoço. Vou pensar o que eu vou fazer pro almoço. E vou já já também fazer o bolo. Gente, fui ali na horta. Colhi uma abobrinha. Tirei uma batata doce. Colhi rucla, cheiro verde também. Aí, gente. Eu vou fazer uns legumes assados. Que anda mais rápido. E a gente gosta muito, né? Peguei uma abóbora ali, ó. Já parti aqui uns pedaços. Essa aqui, gente. É a abóbora que acabou de tirar que nós colhemos ali no quintal. A gente colheu elas e guardou pra gente ir comendo, né? Porque elas são muito gostosas. Pensa numa abóbora boa. Ó a cor dela, gente. Muito boa, né? A pena é que assim, elas dão uma vez só, sabe? Aí já deu aquelas vezes. O pé já morre, né? Igual as abóbora comum. Continua dando, né? A gente molhando. Mas foi bom que deu bastante. A gente tá usando bastante também. Daí, ó. Aqui eu já cortei a abóbora nesse sentido assim, ó. E eu não tiro a casca. Depois eu só volto temperando. E eu vou cortar aqui também a batata doce e a abóbora. Eu vou misturar aqui junto. Vou temperar ela, sabe? Aí eu vou mandar pro forno pra poder assar. Eu sempre faço legumes assim. Fica muito bom. Acho que eu vou colocar chuchu também. Tudo que tem assim de legumes eu coloco. Às vezes eu coloco batatinha. Mas como eu já vou colocar batata doce, acho que eu não vou colocar batatinha hoje, não. O chuchu, gente, eu gosto de tirar ele bem alvinho, sabe? Aí não precisa também nem tirar a casca. E também não precisa ficar tirando aquele negócio que tem dentro dele. Vou cortar tudo, não. Você já vai ter outras coisas juntos. Não nem cabem também. A batata doce também. E eu lavo ela bem lavadinha. Com a buchinha, tudo aqui por fora da casca, ó. Aí não precisa também tirar a casca, tá? Tem que ser bem rápido pra temperar, porque senão ela começa a empretejar, né? Cortar só um pouco também, porque ela é bem grande. E a abobrinha do mesmo jeito. Ela tá bem lavadinha que eu lavei. Aí vem só cortando assim as catinhas mais grossinhas, ó. Com casca, semente e tudo. Ela dá uma alvinha também, então não tem nem muita semente. Pra temperar, vou acrescentar um pouquinho de sal. Um pouquinho de chimichurro. Orégano. E agora regar bastante azeite. Aí eu vou dar uma mexida aqui. Já vou colocar no forno pra assar. Passar aqui o bolo de banana. As bananas estão ali já separadas. Aqui eu tenho três claras que eu vou bater, né? E deixar elas em leve. E quando o bolo que eu faço, eu gosto de bater as claras em leve, né? O bolo fica outra coisa. Fica bem fofinho e macio. Aí aqui, gente, eu tenho três óculos. Três gemas. Tá vendo a diferença da cor da gema? Eu coloquei dois de mercado e um daqui caipira. Semana eu tava com pouco ovo aqui em casa. Eu tinha que fazer um bolo pra mandar pra Gabi. Aí eu tive que comprar ovo de mercado, né? Aí eu coloquei uma xícara de açúcar e eu coloquei um terço de xícara de óleo. Esse bolo de banana, eu sempre gosto de fazer com óleo. Mas pode ser com manteiga também, tá? Pode ser com margarina. Minha manteiga tá só. Tem um pouquinho ali. Não dá, não acho que não dava nem pra fazer. Eu tenho que comprar manteiga. Porque agora que eu não tô fazendo riqueijão mais, aí eu não tô sem manteiga. Gente, pensa no negocinho bom em bater clara. É isso aqui, ó. A história da minha sobra, ela me deu. Rapidinho que a gente faz as claras. Quando eu vou bater com aquele fuê normal, dá pra fazer, né? Pra as claras ficarem mesmas. Agora eu vou mexer bem isso aqui. Pra ficar bem homogêneo pra gente começar a fazer aqui a massa, tá? Tudo misturadinho. Agora eu vou acrescentar aqui uma xícara de leite. A mesma medida da xícara de 240, tá? Tudo misturado. Vou peneirar aqui duas xícara de farinha e trigo. E depois a gente vai acrescentar as claras. Se quiser colocar uma banana amassada nessa massa aqui, gente, fica uma delícia. Quando a Gabi tava aqui, eu sempre tinha que fazer assim pra ela. Ela amava a massa, tipo assim, umas três bananas e coloca junto aqui da massa. Fica um bolo escurinho, sabe? Mas fica muito gostoso. Batei direitinho aqui, ó. Até dissolver todas essas... Essas grunhinhas de farinha de trigo. Prontinho. Como eu ainda não fiz a calda lá pra gente colocar no fundo da assadeira, geralmente o certo é fazer a calda primeiro. Mas eu esqueci. Aí eu não vou colocar fermento nem as claras agora. Se a gente coloca fermento aqui nessa massa, aí até eu ir lá e derreter o açúcar e cortar as bananas, ela vai ficar fermentando, né? Aí vamos lá que eu vou fazer a calda lá pra gente cortar as bananas e colocar no fundo da assadeira. E depois eu volto pra gente acrescentar as claras e o fermento. Acendi aqui o fogo. Aí eu vou acrescentar aqui, ó, meia xícara de açúcar, a mesma medida, tá? De 240. A gente vai deixar isso aqui virar um caramelo. Tem hora que eu já coloco direto na torre. Mas hoje eu quis colocar aqui na panela e depois a gente despeja aqui esse caramelo lá na assadeira, né? Ó, gente. Aqui já tá, como é que são um BDT. E virar o caramelo. Aí eu vou deixar ficar mais moreninho, que aí fica aquela calda mais bonita, né? Ó, já tá bem moreninha. Agora eu venho acrescentando aqui a asa. Vai dar um choque, vai criar pelotinhas, mas depois a gente corre, tá? E aí eu venho acrescentando aqui a asa. E aí eu venho acrescentando aqui a asa. E aí eu venho acrescentando aqui a asa. A asa, ó, já, é? E assim ficou pronto. Agora a gente é forno pré-aquecido, tá? O meu já tá quentinho ali, faz tempinho já que eu coloquei fogo. Pelo menos uns 20 a 30 minutinhos, varia de cada forno também, né? E esse bolo tem um segredinho. Pra ele não se despedaçar todo, o legal é você já tirar ele do forno e já desenformar, tá? Se deixar ele pra desenformar ele frio, aí às vezes ele quebra todinho. Começar já o almoço aqui, a panela do arroz já tá muito quente. Colocar um pouquinho de banho ali também, pra poder fazer uns bife, né? Que eu já tinha temperado mais cedo. A gente vai adiantando tudo aqui. Ainda vamos ficar com a panela cozinha bem rápida, viu? Eu gosto de deixar ele esquentar um pouquinho antes. Rapidinho já doura o alho. Os bife aqui, gente, eu sempre mostro como que eu faço, né? Eu gosto de colocar bastante ar, pimentinha de cheiro, coloquei sal, coloquei também um pouquinho de colorau e pimentinha do reino. E olha a banana assada, gente. Nossa, como eu gosto disso aqui, viu? Me lembra muito minha infância. Delícia demais. Eu vou temperar o feijão ali. Colocar a panela pra esquentar, né? Já tá cozida e já aproveito pra usar ao mesmo tempo. Delícia demais. Delícia demais. Pempera em bairro. Pempera. Pemperaia. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Pessoal, tá pronto aqui nosso almoço. Feijãozinho, que delícia de hoje, temperadinho, gostoso. Arrozinho fresquinho também, que eu finalizei com alho frito. Fiz uma saladinha aqui de alface, tomate, pepino, cebola roxa, rúcula. Temperei só com azeite hoje. Os legumes assados, pessoal, eles ficam assim, ó. Mostrar pra vocês como que fica tudo assadinho, ó. Tá vendo? Bem assadinho, abobrinha assa também. A batata também fica assadinha, ó. Fica tudo uma delícia. Pra quem gosta de legumes, essa é uma ótima opção pra fazer, né? E aqui nossos bifezinhos acebolados. Bem úmido também, que eu gosto assim. Tá tudo pronto. Dani já tá aqui querendo almoçar, já tá na hora. Bom dia. Quase boa tarde. Tudo bem? Tudo. Tá apressado, a gente já tá dando na hora de almoçar pra ir pro colégio. Ah, o bolo ficou pronto, eu tirei agora do forno. Olha que lindo. Aí, gente, eu vou desenformar ele, porque senão, igual eu falei pra vocês, sem desenformar ele frio, ele quebra, sabe? Vamos ver se ele sai inteiro, bonitinho, né? E o doce tá assim, ó. Já tá bem coradinho, tá vendo? Mais umas duas horas eu vou deixar aí, ó. Agora o fogo vai acabar, vai ficar só o fogão bem quente, né? Aí eu não vou colocar mais lenha, eu vou deixar ele terminar de fazer bem devagarzinho pra ele ficar mais coradinho. Então, eu vou deixar aí, ó. Saiu inteirinho, gente. Levantando com massinha, ó. As bananas saíram do jeitinho que eu coloquei no fundo, deixar esfriar. Mais tarde eu corto e mostro pra vocês, né? Que agora é hora de almoçar e eu não vou comer bolo quente. Mas, ó. Depois eu mostro se a massa saiu fofinha, tá? Deixa esfriar aí. Pessoal, terminei de almoçar agora. E olha que maravilha, o pessoal das entregas dos materiais tá aí agora entregando, né? Deixando os materiais, gente. Então, eu acho que segunda-feira agora... Hoje é sexta-feira. Eu acho que segunda-feira a gente já começa aí as obras, né? Eu cheguei de lá e a gente foi fazer o almoço e coloquei roupa pra bater, ó. Tô lavando roupa. Tô lavando aqui e também lá no... Na máquina, né? Aqui já tá quase terminando de bater. Aí pra andar mais rápido, tô fazendo isso, tá? Aí depois eu vou... Centrifugar aqui, fica mais leve pra jogar no varal, que ela é roupa de cama. Tô lavando roupa. Tô lavando roupa. Pessoal, passei um cafezinho. Tô aqui, ó, experimentando meu bolinho de banana, gente. E olha que massa mais levinha, mais gostosa, gente. Essa massa de bolo simples não tem erro, viu? Deixa o bolo bem fofinho, bem gostoso. Olha pra vocês verem. E esse caramelinho com essa banana aí, então... Nossa, fica perfeito, viu? Ficou assim o bolinho de banana, olha que lindo. Olha que cor mais maravilhosa desse caramelo. Quem ama esse bolo é a Gabi. Fiz esse bolo todinho lembrando dela, né? Porque ela gosta demais. Pessoal, tirei agora o doce do fogo, vocês acreditam? Já são mais de 4 horas agora. Eu deixei lá sem fogo nenhum, só com a chapa mesmo, quentinha, né? Do fogo do almoço. E ele criou essa cor aqui, gente, ó. Acabei até de falar no Instagram agora. Essa cor, eu que gosto dele bem assim, bem roxinho. Mas é super a gosto. Se você gostar dele clarinho, pode colocar pra cozinhar do jeitinho que eu coloquei. E quando a banana estiver cozida, você já pode tirar do fogo, tá? Que ele fica branquinho. Mas eu amo o doce de banana assim, bem coradinho, ó. Aí é porque eu deixo mesmo bastante no fogo, tá? Não tem coloração nenhuma. Só o açúcar mesmo caramelado, que ajuda também um pouquinho, né? A ficar assim com essa cor mais bonita. Eu amo ele bem roxinho assim, ó. Aí eu gosto de deixar com um pouquinho de calda. Porque aqui tá quente, eu ainda tirei agora do fogo, né? Quando ele esfriar, aí ele vai engrossar mais essa caldinha aqui, ó. Gente, eu acho que o doce de banana é um dos meus doces mais preferidos da vida. Eu amo doce de banana, viu? É tudo de bom. Aí já no final aqui do cozimento, eu coloquei casquinha de canela e cravo. Só pra dar aquele saborzinho. Mas é hora que tá quase terminando de secar que eu coloco, sabe? Mas é a gosto também. Aí eu vou deixar esfriar aqui na panela. Depois eu passo pra uma vasilhinha e coloco na geladeira. E o geladinho ainda é mais gostoso. Ó, gente, o pessoal que veio trazer o material hoje, eles trouxeram brita. Trouxe os blocos também. E ali o cimento, né? Eles estavam fazendo entrega pra outras pessoas aqui da comunidade. Aí o caminhão veio muito cheio. Aí depois eles vão voltar, né? Pra trazer o restante dos materiais. Tem materiais também que a gente comprou em outros lugares. E é isso, pessoal. Eu acabei de estender a roupa no varal agora. Daqui a pouco eu vou começar a molhar minhas plantas. Minha esposa falou assim, pra que ficar molhando? Tá gastando água à toa, né? Já que vai arrancar daqui por esses dois dias. Eu falei assim, ah, gente, eu fui com pena deixar as bichinhas morrer de sede, sabe? Aí eu vou molhar. Vou molhar porque eu ainda quero pegar mudas de algumas. Eu não quero que elas morrem também, sabe? O sol tá muito quente. Eu sei como é que estão tossidas as folhas. Peguei essa vasilha que eu vou colher essa sacerola aqui, gente. Porque senão, a nossa sacerola vai cair no pé. Se eu for olhar pelo meu tempo, eu não vou colher elas nunca. Porque tá muita coisa pra fazer. Mas eu vou começar a colher elas aqui. Mas eu vou começar a colher. Mas eu vou começar a colher. Olha que lindas, gente. Estão sadias. Olha pra vocês aí. Ainda tem bastante. Aí eu acho que eu vou guardar essas. Depois eu vou guardar as que ficaram, né? Vou aproveitar tudo porque daqui uns dias eu não acho nada, né? Tá tendo algumas verdinhas ainda, mas florzinha mesmo eu não tô vendo, ó. Aí eu acho que vai só amadurecer essas que estão verdes. E depois eu acho que vai demorar um pouquinho de produzir, né? Ó, lavei bastante roupas. Enchi esses varal tudinho de roupa, viu? Eu acho que eu tinha lavado roupa na sexta-feira passada. Meu esposo tá lá colocando um vaso lá pra mim. O vaso sanitário no banheirinho também. Ó, lavei bastante roupa. Já tá quase seco. O sol tá muito quente, né? Eu bati na máquina. Centrifuguei tudo na máquina, quer dizer. Aí rapidinho seca. Daqui a pouco pegar, guardar tudo. E eu vou começar a arrumar minhas coisas hoje. Vou começar a tirar umas coisas do guarda-roupa. Fazer um monte de coisas, sabe? Tudo devagarzinho também. Porque eu sou só eu sozinha pra não cansar muito. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Aguarde-se aí dos próximos capítulos, né? Dos próximos vídeos. Vai ter muita novidade pra gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo de hoje, tá? Eu vou continuar aqui fazendo minhas coisas. Gente, esse final de semana tem muita, muita coisa pra fazer. Não sei que dia eu vou conseguir gravar vídeo pra vocês. Eu tô com três vídeos. Eu tô com esse vídeo pra soltar. Tô com o vídeo das compras. E ontem também eu comecei a gravar um pedaço de vídeo. Que eu acho que ainda vou continuar. Então, tem bastante vídeo aqui. Eu acho que eu tenho vídeo até pra domingo. Então, quando der aqui, que eu saí mais do sufoco aqui da mudança, eu gravo mais pra vocês, tá bom? Obrigada pelo carinho. Obrigada pela companhia. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente.